Eu não sei o que acontece, ninguém fica à toa Quando as vezes eu escuro a sua melodia me envolvou Eu não sei o que acontece, ninguém fica à toa Quando as vezes eu escuro a sua melodia me envolvou Eu não sei o que acontece, ninguém fica à toa Quando as vezes eu escuro a sua melodia me envolvou Eu não sei o que acontece, ninguém fica à toa Quando as vezes eu escuro a sua melodia me envolvou Eu não sei o que acontece, ninguém fica à toa Quando as vezes eu escuro a sua melodia me envolvou Eu não sei o que acontece, ninguém fica à toa Quando as vezes eu escuro a sua melodia me envolvou Eu não sei o que acontece, ninguém fica à toa